Há um menino abandonado Lá na rua da graça Estende a mão com voz chorosa Todo mundo que passa Tem gente que ajuda Tem gente que não Tem gente que aproveita Pra lhe dar uma lição Já sabe tudo de gente Ele conhece quem passa Já descobriu que tem poder Sobre quem passa na praça Tem gente que escuta Tem gente que não Tem gente que aproveita Pra mais uma repressão Leva este moleque pra longe Interna este menino sem ninguém Na rua ele atrapalha as pessoas Melhor é interná-lo na FEBEM Diz que não, que não dá Diz que dá, não faz bem Dar esmola atrapalha É melhor na FEBEM Que o governo é quem cuida É melhor internar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Há uma menina abandonada Lá no bar da pureza Estende a mão com voz chorosa Os que se sentam à mesa Tem gente que ajuda Tem gente que não Tem gente que aproveita Pra lhe dar uma lição Já sabe tudo de gente Ela conhece os clientes Já descobriu quem ajuda E quem resmunga entre os dentes Tem gente que escuta Tem gente que não Tem gente que aproveita Pra passar mais um sermão Sai! 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 Saia desta rua, menina A rua é perigosa Pra mulher Menina se corrompem na rua Se prosseguir assim Ninguém a quer Diz que não Que não dá Diz que dá Não faz bem Dar esmola atrapalha É melhor na FEBEM Que o governo é quem cuida É melhor internar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar Tá pedindo dinheiro Não vou dar, não vou dar